Tudo o que você precisa saber sobre o cio das cadelas. Oi pessoal! Hoje vamos falar sobre o cio das cadelas. O cio é o período em que as cadelas estão dispostas a se reproduzir e apresentam sinais físicos e comportamentais que indicam que estão no cio. Se você é dono de uma cadela, é importante conhecer esses sinais para ajudar a evitar acidentes de reprodução indesejados e tomar as medidas adequadas. Mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão de inscrição. Você está no canal Zana Dicas Pet. O que é o cio? O cio é o período em que as cadelas estão dispostas a se reproduzir e apresentam sinais físicos e comportamentais que indicam que estão no cio. Quais são os sinais físicos e comportamentais do cio? Alguns sinais comuns de que uma cadela está no cio incluem Aumento do volume da vulva Corrimento vaginal Maior atratividade para os machos Latejamento e uivos mais frequentes Quando as cadelas têm o cio pela primeira vez? As cadelas normalmente têm o cio pela primeira vez entre os 6 e os 12 meses de idade, mas isso pode variar de acordo com a raça e outros fatores individuais. Quanto tempo dura o cio? O cio dura geralmente de 3 a 7 dias, mas pode durar até 2 semanas em alguns casos. Como posso ajudar minha cadela durante o cio? Algumas coisas que você pode fazer para ajudar a sua cadela durante o cio incluem Mantê-la em um lugar seguro e protegido para evitar acidentes de reprodução indesejados Oferecer-lhe muito carinho e atenção durante esse período Manter a área onde ela vive limpa para evitar infecções Por que alguns donos optam por castrar ou esterilizar as cadelas? Não sei Alguns donos optam por castrar ou esterilizar as cadelas para evitar possíveis problemas de saúde relacionados à reprodução, como tumores mamários e infecções uterinas. Além disso, a castração ou esterilização pode ajudar a evitar comportamentos indesejados relacionados ao cio, como latidos e tentativas de escapar. O que devo fazer se achar que minha cadela está no cio? Se você suspeita que a sua cadela está no cio, é importante conversar com um veterinário para obter orientação e conselho sobre o que fazer. Eles podem ajudá-lo a determinar se a cadela está realmente no cio e orientá-lo sobre as medidas adequadas a serem tomadas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para receber mais dicas úteis para o seu animal de estimação. Tem uma pergunta sobre o cuidado de seu animal de estimação? Deixe um comentário e nós faremos o possível para ajudar. Visite nossas redes sociais para encontrar mais informações úteis sobre o cuidado de animais de estimação. Não perca nenhum de nossos vídeos futuros. Ative as notificações clicando no sininho ao lado do botão de inscrição. Conhece alguém que poderia se beneficiar dessas dicas? É claro! Compartilhe este vídeo com eles. Beijos no coração e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí